Vem danadinho Nós roçamos todo dia, parecemos viciados De manhã, de tarde, à noite o lance é namorar pelado Só nós roçamos todo dia, parecemos viciados De manhã, de tarde, à noite o lance é namorar pelado A gente bebe, a gente sobe, a gente roça com vontade Chamando os danadinhos, moleque dengoso vem cheio de maldade A gente bebe, a gente sobe, a gente roça com vontade Chamando os danadinhos, moleque dengoso vem cheio de maldade Que a gente roça, roça, roça com carinho Que a gente cresça um peito a pandéria e os danadinhos Que a gente roça, roça, roça com carinho Pra te encher esse prazer agora, eu chamo os danadinhos Entanadinho 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 Não é super